Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas ideias sobre ilustração, né? Vou falar um pouquinho sobre planejamento de ilustração. Isso serve tanto para mangá quanto para qualquer outro estilo, com história em quadrinhos, ilustração em geral, né? É... Passou um bicho voando aqui, tá... Então, o que eu costumo fazer, quando eu vou fazer uma ilustração, é... Normalmente eu pego uma folha de vidro, ela em quadrados menores, para mim jogar várias ideias aqui, certo? Tipo... O que é a ilustração que eu tenho que fazer, né? O que é o tema, digamos assim... Ah, sei lá, eu tenho que fazer uma ilustração... É... Do Homem-Aranha, por exemplo. Digamos que eu tivesse sido contratado para fazer uma ilustração do Homem-Aranha... Quantas possibilidades de ilustração que eu tenho para concluir essa ideia? Então eu vou pensar no movimento. Poderia ser ele parado em pé... Olhando para cima... E daí lá atrás, uma cidade... Os prédios lá, né? Não, mas essa é a ideia, não. Então eu vou fazer uma dele... É... Agachado. Aqui... Não, também não. Vou fazer uma... É... Dez de frente, então. Abaixado. Ah... Também não. Então eu vou fazer uma ideia com um pouco mais de ação, sei lá. Tipo... Ele pulando aqui... Pés um para frente aqui e a outra perna para trás. Uma teia lá e a outra teia vindo para cá, sei lá. Então assim... Por que eu vou fazer isso aqui? Porque depois que eu tiver várias ideias sobre o assunto... Eu vou pensar... Na qual que eu vou usar, né? E depois que eu cheguei a conclusão... Ah, por exemplo... Eu vou... Vou fazer... Essa ideia aqui. Então o que que eu faço? Eu vou fazer um estudo à parte do movimento... Do personagem. Né? Como que ele está nessa posição aqui? Deixa eu ver se... Deixa eu tomar risco aqui para não ficar perdendo o posicionamento, né? Olha, né? Se não, toda hora ele está olhando. Tá. É... Então tá, esse movimento aqui. Então vou refazer ele agora. Vê se o que que precisa mexer nele. Se vai ser um movimento... Que a princípio... Digamos assim... Ah, eu imagino que vai ficar legal essa coisa aqui. E de repente... Na hora de passar ela para o papel... Não vai ficar tão legal assim. Então talvez eu tenha que fazer alterações. E... É... Eu tenho que chegar... Na hora de fazer a minha ilustração com as ideias já prontas, né? Não ficar deixando para ter ideia na hora de riscar. Na hora de fazer a ilustração. Em si... Fazer a... A ilustração oficial, né? Então... Eu simplesmente vou... Jogar minhas ideias... Primeiro... Essa perna foi muito erguida, tio. Vou jogar mais para cá. Aqui. Deixa eu ver. Aqui eu joguei essa mão morrendo. Não sei. Não gostei. Deixa eu ver aqui. Porque a partir do momento que você aprendeu a desenhar anatomia... Tá. Esse é um... Um primeiro passo, né? Que você deu. Agora você vai ter que aprender a usar ela... Em poses que funcionem. Então eu fiz aqui três possibilidades de perna. Dentro desse contexto aqui. Só que eu não sei qual delas que ficaria melhor. E se realmente ficaria bom, né? Por mais que ela tivesse certa, anatomicamente falando. Talvez não ficasse tão bom. Deixa eu ver essa aqui. Se eu deixar o movimento da perna muito aberto... Fica meio estranho, né? Tipo... Fazer isso aqui. Então, mas... Deixa eu fechar essa perna aqui. Vou abaixar. Ou se eu curvasse o tronco dele pra trás. Ó. Vou pensar em outra possibilidade. Que ao invés de deixar o tronco dele curvado pra frente... Eu vou curvar o tronco dele pra trás. Vamos ver o que que vai dar. Vou fazer o tronco dele torcer aqui. E eu vou curvar ele pra trás. E por que que eu risco tanto assim? Pra mim ter liberdade e movimentar do jeito que eu quiser, né? Porque eu tô criando. Então... Mesmo que a proporção agora não fique tão certa. O que importa pra mim... É a ideia. É a ideia. Então, isso vocês tem que fazer. Porque depois... Agora... Tá. Eu vou usar esse movimento aqui. Ó. A linha central do tronco vai estar aqui e tal. Então, beleza. Agora eu preciso pensar num cenário pra isso. Como é que eu vou fazer um cenário? Eu posso voltar nas minhas ideias aqui e imaginar o cenário. Então, o personagem tá aqui. É... Eu posso fazer um cenário... Deixa eu ver. Pode fazer uma rua lá embaixo. Posso jogar as linhas aqui. Ó. Aqui é a rua. E posso fazer um... Ponto de fuga vindo daqui de baixo. Onde eu vou fazer... É... Prédios aí, né? Eu vou fazer uma perspectiva oblíquo. Vou fazer uma perspectiva aérea. Pra essa cena. E aí, depois eu pego referências. O modelo dos prédios que eu quero. Pra mim... Ou poderia fazer uma perspectiva aérea. Deixa eu ver. Aqui indo pra um ponto de fuga. Um ponto de fuga, né? Um ponto de fuga aqui, outro aqui, outro lá embaixo. Aqui também poderia ter uma rua aqui. O personagem pulando aqui. Nunca deixa os prédios muito longe, lá pra baixo, né? No caso, uma cena do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha não voa, né? Então, tipo, às vezes vai dar a impressão que o personagem tá, tipo, a quilômetros de distância. Quilômetros de altura, né? E não vai ficar uma ideia muito coerente, assim, com o personagem em si. Porque, tá certo que ele pula alto. Mas não é tão alto, assim, a ponto de... Chegar a voar, né? Então é isso. Muito bem. É... Sei lá. Eu vou usar essa primeira ideia aqui mesmo. Então, assim, tipo... Agora que eu já tenho, eu posso... Aqui, no caso, eu fiz na folha deitada, né? Por causa do... Da câmera em si que normalmente eu faço. Mas aqui a ideia que eu fiz, inicialmente, era uma folha em pé. Mas, tanto faz. Depois que eu cheguei a essas conclusões sobre o assunto... É... Eu posso fazer mais um estudo. Daí da anatomia do personagem, movimentação. Ou posso passar direto, né? Tipo... Tá, eu já cheguei a conclusão sobre o movimento que eu queria. A cabeça dele vai ficar... Aqui. Vou fazer o tronco bem... Torcido aqui. Aqui, né? A mão soltando a teia lá. Largando a teia que eu tava segurando. E essa aqui. É uma pose bem louca, né? Mas... O Homem-Aranha funciona. Ou não. É... E o pé aqui do personagem, ele aqui, tá? Como que ficaria a musculatura dele, nessa pose aqui. A cabeça do personagem aqui, ela tá olhando pra cima, então o queixo vai ficar mais... Mais reto ali, né? A linha central tá aqui. Então eu vou fazer a anatomia aqui, só pra aproveitar o embalo, já pra gente dar uma... Estudar numa anatomia um pouco mais dinâmica, né? Um movimento um pouco mais dinâmico, que vai ser a mesma anatomia. Os mesmos músculos, a mesma coisa, que eu já venho passando nos outros vídeos, né? Aqui a asa do caboclo, né? Apesar que ele não voa, mas tem asa. Aqui a parte do osso, aqui o joelho. Aqui o pé vai tá na frente. Aqui... Tá, o panturrilho. O glúteo vai passar por aqui. Vai vir aquela parte posterior da perna. É um movimento bem... Expressivo, né? Uma coisa bem louca mesmo. Mas... Só pra gente ter uma ideia, tá bom. Eu sou bem enjoado pra escolher movimentos assim. Eu gosto de planejar bem, tipo... É... Complicado você criar uma... Uma ilustração, porque você tem... Uma... Possibilidade de... De... De movimento ali, né? Tipo... Tipo... Na história em quadrinho, às vezes, um movimento errado de uma página compensa... É... É compensado por outro que tá certo em outra. E o contexto fica... Legal. Agora... Ilustração não. Ilustração... Você tem uma imagem pra expressar todas as suas ideias... É... Através daquela imagem e... Se aí... Se o movimento que você escolheu não for bom... Você se ferrou porque... Já era, né? Aquela ilustração você já perdeu. Apesar de não ter gostado muito desse movimento... Foi o mais diferente que apareceu na minha cabeça aqui. E... É isso. Beleza, mano? Vamos pegar uma borracha aqui... E vou só jogar... Colocou o zoinho da... Da máscara... Já dá pra ver que é o Homem-Aranha. É incrível o negócio. Mas como eu falei... Esse processo de... De... É... Seleção de mais e tal... Ele funciona pra qualquer estilo, né? Eu tô fazendo aqui o comics, mas... Não é... Uma regra. Pode funcionar pra qualquer... Qualquer estilo. Uma regra. Aqui, então... Eu vou colocar aquela roupa tradicional do Homem-Aranha, né? A teia soltando aqui... E... Bom... Obviamente não ficaria tanta marca de esboço, né? Um... Tchau... A cintura dele pro Homem-Aranha ficou meio grossa, mas... Dá pra dar uma afinada aqui... Homem-Aranha um pouco mais acenturado... Rapaz... Daí vai fazer as teiazinhas dele, né? Mas... Isso aqui é coisa que... Não há tanta necess... Necessariedade de... De fazer. É... Bom pessoal, é isso aí. Aí... Tendo... Feito o personagem... Obviamente eu começaria a traçar... Aquele... Cenário que eu... Bolei aqui, né? Que é esse aqui... Posso puxar, tipo... A rua... Aqui... De acordo com o meu ponto de fuga lá... E o outro ponto de fuga aqui embaixo... Ia puxar... Os prédios aí... Só que... Pra fazer prédio... É bom pegar uma referência de prédio de verdade... Pra não ficar aqueles prédios... Tudo igual, né? É... E pra você não precisar criar prédios... Então é melhor você... Aí... Aqui vai entrar as regras de perspectiva, né? Dois pontos de fuga... Se você não assistiu os vídeos de perspectiva ainda assista... É... Perspectiva Oblíqua no caso aqui, né? Aí vai vir todo aquele trabalho de puxar... Ah... Todas as linhas... A partir do ponto de fuga... Né? Aqui eu tenho as linhas... Digamos... X... Z... E Y... São as de pé, né? Então eu tenho um ponto de fuga pras linhas Y... Um ponto de fuga pras linhas X... E as linhas Z... Se for oblíqua... Eu posso puxar elas todas paralelas, né? Tipo... Aqui tá... Digamos... Uma... Uma linha entre o... Ponto X e o ponto Z... Eu posso puxar elas na transversal... É... Noventa graus, né? Ou zero graus com a linha do horizonte... A linha do horizonte aqui no caso não tá aparecendo... Porque ela estaria mais pra cima da imagem, né? Mas é só uma... Uma ideia louca, né? Tipo... É... Dentre essas aqui poderia ser escolhido qualquer uma... E eu ia trabalhar... Da mesma forma... Em cima... Da imagem selecionada... Beleza, pessoal? Eu vou passar mais algumas ideias aí sobre criação... E... Quando eu chegar numa ideia legal... Né? Eu vou fazer... Ela do início ao fim... E vou finalizar ela com alguma técnica... Pra vocês acompanharem o processo completo... Agora eu só quero mostrar pra vocês como seria... É... Criar, né? Uma... 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 Uma capa... Uma coisa qualquer aí... É... Seguindo esse passo a passo aí que eu mostrei, né? Ter a ideia primeiro, depois finalizando e tal... Beleza? Valeu, pessoal! Se inscreva no grupo... Né? Que tá na descrição do vídeo... Pra você postar as suas ideias, né? As suas... Ilustrações lá... As suas... Criações... E... Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? Pra não perder as... As novidades, né? Toda semana tem vídeo novo... Eu tava num ritmo de dois vídeos por dia... Porém, agora... Como eu estou fazendo o mês do giz pastel... É... Tem vídeos que dão mais trabalho pra fazer... E eu não consigo fazer dois vídeos por dia... Beleza, pessoal? Um abraço! Valeu! Não sei se o microfone tá meio estranho... Se tiver, me desculpe... É... E... É isso! Tchau! Fui! Tchau! 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 Tchau!